Eu acho que faz. No meu caso eu não escolhi logo, porque eu comecei em 89 e comecei pelos atores. O único curso que eu tenho na minha vida, fora o liceu normal que me acabei, foi o de atores, fiz uma escola de atores que na altura surgiu, que não era um conservatório. E não me identifiquei muito com a ideia do teatro. O teatro é uma história, mas eu tinha muita ignorância acerca disso e não me apaixonei por isso. O teatro foi pela ideia de poder fazer, pelos meus meios, como eu queria, como eu achava que eu devia fazer. Ora, como muita gente da minha idade, a nossa cultura é televisiva, é mediática. Nós crescemos a ver televisão. E eu leia alguns livros, mas sobretudo a ver televisão e ir ao cinema. E eu comecei a fazer café-teatro, ou seja, escrevia aos textos, mas não conhecia nenhuma escola portuguesa de café-teatro. Era uma escola, na altura nós identificávamos com todos, com os multipátano, não com os portugueses, porque a escola tinha já aqueles grandes filmes de humor portugueses dos anos 50, Pátria das Cantigas, Pátria das Cantigas, Pátria das Cantigas, etc. Mas nós não nos identificávamos com isso. Tínhamos uma ideia mais de globalização. Uma coisa que eu acho muito crítico, na altura, sentia-me muito mais global. Não era onde não era global, pelo menos não era como é agora. E também essa ideia de globalização está metida em mim, ou seja, a minha arte também é global. Eu também nunca me singi a ser ator, porque a limitação é enorme. Se eu fosse só ator, eu tinha que arranjar um ensino, não tinha que arranjar alguém que escrevesse. E Portugal não tem uma grande tradição de pessoas a trabalharem em equipa. Não era uma das nossas melhores coisas, não é fácil. Então também como consequência disso, por necessidade, eu fui construindo, mas começávamos a integrar o vídeo nos espetáculos, eram espetáculos muito específicos de humor, até de café-teatro, muito associados também a um bar da altura iconográfica que havia, que era o Johnny Guitar. E já introduzíamos... A primeira nota de introdução foi o vídeo, o televisor. Introduzíamos a televisão no teatro. Depois, mais tarde, em 94, conheci o Pedro Cabral, o Tiago, o Paulo Carmona. Eles tinham um grupo que eram os autores em movimento. E começaram a introduzir conceitos e uma história da arte que eu desconhecia e, nomeadamente, preocupações mais políticas. Mais políticas no sentido onde era óbvio que a arte que eles faziam, fazia uma ponte com a questão política. E isso atriam bastante. E vi que esse meio era muito mais politizado que o meio que eu conhecia até aí, que era o do teatro, a da dança. E pronto. E a partir daí, esses artistas todos, quase todos eles, são multidisciplinares, faziam parte... Eles até negavam, às vezes, a pintura, pela pintura e a arte, pela arte em geral, e tinham uma necessidade de ir. Também era uma época... Nos anos 90 começavam a surgir potencialidades tecnológicas, que até aí era difícil. E foi por isso. Foi por uma questão de necessidade e por uma questão de liberdade. Porque quando tu não és etiquetado e podes... Eu, por exemplo, pós do teatro era do cinema, porque fazia vídeo. Pós do vídeo era do teatro. Mas isso não me constrangia. Isso era apenas um facto. E eu sentia-me livre em todas as áreas. E esse aspecto da liberdade foi uma coisa que o Tiago Batista também defende muito. Eu quase pela via da anarquia. Eu não tanto. Acho que é a coisa mais essencial para teres uma boa vida e uma arte, que é tua. Acho que foi por isso. Porque, na verdade, essa confusão, eu acho que o mundo hoje, embora tenha mais idade do que nos anos 90, pronto, tinha 30 ou 20 e tal, agora tenho 40, acho que o mundo hoje está mais confuso do que naquela altura. Era mais fácil... Tu, para misturares as coisas, também convém conhecer as coisas. Não podes misturar só porque sim. Isso também se nota logo. Tens de conhecer. É por isso é que eu estou a falar. Quando conheci os artistas plásticos, porque na nossa cultura portuguesa, e eu também, e o Edgar passa por isso, de outra maneira, que é muito oral. Ou seja, 80% das conversas que tive sobre arte foi nos cafés. E com pessoas da arquitetura, das artes plásticas, do cinema, do teatro, por aí fora. E era interessante experimentar potencialidades que tivessem a ver com a fusão desse conhecimento. E esse trabalho que eu fazia não era só o que fazíamos em conjunto. Ou seja, nós assinávamos o Pouco. É uma coisa que nós assinamos vários. E, na verdade, o mundo parece que hoje é uma consequência disso. 5,4% é muito responsável por isso, de alguma maneira. A não ser que tenhamos a capacidade de refletir sobre o próprio objeto que estamos a fazer, que é uma coisa que a arte também faz. Parece que muitas vezes os artistas hoje chegam a um ponto onde o seu próprio médium, o seu próprio tema é a arte. E eu sempre achei, pela minha própria construção, que a arte, para mim, só faz sentido se estiver muito próxima da vida. Ou seja, isso pode-se ver num filme que tem como base o documental, mas aplicas a alguma ficção, porque tudo, em última análise, é sempre uma enorme ficção. Tudo é sempre uma construção. E hoje, como os públicos são muito jovens, por exemplo, no cinema, quem vai ao cinema, até aos 25 anos, é 90% do público. A mim dá uma ideia, falando também com muitos, como pessoas da idade dos vossos alunos, que não têm uma noção, acho que uma das marcas do nosso tempo é um apagamento da história. Faz-se um apagamento da história e a ideia de futuro não existe. Ou seja, o futuro, o que é que hoje se faz? Faz-se muito uma versão do passado. Sobretudo, um passado em que estava obcecado com o futuro. Os anos 60, 70, há muita coisa hoje. Retro, a ideia do retro, vejo que há muita coisa que está obcecada e que está apaixonada pelo retro. E a leitura que eu faço disso é porque era um passado que tinha futuro. Ou seja, hoje parece que, se não for através da identificação pelo retro, pelo kit, todas as armas, o bizarro, etc., que nos fazem uma relação com o passado. Isto na cultura popular não há mais passado. A televisão, permanentemente, está a matar o passado. E o futuro? Qual é o nosso futuro? Mais desemprego? Portanto, estamos aqui num hiato temporal, que é muito estranho. Tem a ver com o profocar a partir do nosso país também ser muito tradicional. É um país que, apesar de tudo, parece que não. Hoje tudo é liberalizado, mas isso está a pensar. Não é bem assim. O teatro, quando eu comecei, era conservador. E havia uma necessidade também, pela idade, etc., e pela relação que eu tinha também com os dadaístas, com a história toda dos mais revolucionários do século XX, de matar coisas. Agora eu não tenho necessidade de matar nada. Eu tenho mais necessidade de construir sentido a partir da minha vida. A criar algum senso a partir da minha vida e da minha arte, porque eu nunca separo as duas coisas. Portanto, é uma questão também psicanalítica, se quiseres, para mim mesmo e para o usufruto, se for possível, da sociedade. Eu, em 2004, quando houve cá o Euro, não sei se estavas cá, em 2004 estávamos, foi uma loucura. Não ouvi a sítio, quando fosses que não ouvi-se gritos, bandeiras, Portugal é o maior. 90% das pessoas viam o futebol. Aquilo era a verdadeira esquizofrénia, uma euforia insuportável. Eu, nesse mês de junho, 2004, percebi realmente que estávamos a ver emocionado à esquizofrénia e quase demencial. Por exemplo, hoje esta crise acho muito mais verdadeira, na angústia. Os portugueses também são, não é melodramáticos, têm melancolia. Hoje há mais melancolia, encontro mais verdade nesta melancolia do que naquela euforia de 2004. Foi um momento muito eufórico para Portugal. Portanto, isto também contribui para a minha relação. Eu não quero participar daquela euforia. Eu prefiro participar desta melancolia. Ficas sempre com a ideia que as pessoas em crise têm mais necessidade de identificação dos problemas. Também não creio que é grave, não estou a sentir isso. Mas tem a ver com essa ideia de poder criar futuro. Uma ideia de futuro. Porque eu acho que as pessoas não falam do futuro. Eu estava, eu quando tinha 12 anos, estava sempre a falar de um 2000. O que é que ia ser? Como é que iam ser as inovações? Se se há lua, se não se há lua. Qual é a ideia agora de futuro? Parece que a ideia do YouTube e da net congelou o tempo. Tu vês, quer dizer, tudo ao mesmo tempo, no mesmo espaço. Creio que a questão também antes era de espaço e agora é de tempo. Estamos mesmo metidos aqui mudando a programar. Eu sempre acreditei que o humor era uma arma. Antes morriam pessoas por fazer humor. Quer dizer, o humor era... E certo tipo de humoristas que eu gosto. Por exemplo, agora não estou a ouvir o nome americano muito forte, que é muito político, que morreu o breakneck. Eu já lembro uma, pronto. Que tinha a ver com o humor como arma. E hoje o humor é uma arma do sistema. Ou seja, acho que o poder está imunizado em relação ao humor. Portanto, hoje já faço um trabalho sobre a tragédia do humor. A tragédia da impossibilidade do humor. Na verdade, o humor é interessante porque eu sinto-me... Quando estou a trabalhar em humor, sinto-me mais livre. Sinto-me mais livre porque há um trabalho pessoalmente, de facto, mais orgânico. No entanto, como todo o humor, o humor é paradoxal. No fundo, é uma forma também de não incluir. Sim, também. Era esse lado do humor negro que os surrealistas faziam. Faziam também. Sim, sim. Ou seja, eu tenho mais a ver com esse humor. Mais tarde percebi a olhar coisas do que o humor... Claro. Que é o humor. Eu acho que... Quer dizer... A bitola... Por exemplo, nesta exposição que nós fizemos na graça. Muita gente entrou lá a pensar que era mesmo um ginásio para se inscrever. Ou seja, os portugueses não têm... Como ali é um sítio onde há muitos turistas, era muito diferente. Ver... Entraram lá à vontade uns 50 turistas, muitos deles homens e nórdicos com quem eu até falei porque nós estávamos lá sempre presentes e achávamos que era importante. Havia sempre um ou dois artistas para além do Alex que estava lá por um momento. A diferença como, por exemplo, alguns nórdicos viam a exposição aos portugueses e os portugueses eram brutal. Vê-se que eles têm uma relação, a outra, pelo menos, pareceu a mim, e a cultura alma não é diferente, não é a portuguesa, com a arte que os portugueses não têm. Eu digo que 1% da população portuguesa não se trata de consumar. Portanto, toda a arte acaba por ser... Se não tiveres referências... Eu não vejo assim tantas exposições agora, havia mais de há uns anos. Eu acho que em Portugal, de uma forma geral, em todas as áreas, há muitos artistas, há pessoas que são fantásticas. Aliás, há um nível de reconhecimento que não é assim a primeira coisa que me interessa logo. Há muita gente portuguesa que é reconhecida em França. O cinema português, por exemplo, é um cinema muito reconhecido, transicionalmente, a dança portuguesa foi muito forte nos anos 90 e muito reconhecida lá fora. Não sei é se, neste nosso tempo, há realmente uma arte portuguesa. O teatro queria fazer um trabalho sobre isso, não é? Com as escolas, ele apresentou uma ideia que era ver realmente, depois disto tudo, se há uma influência portuguesa, se há uma arte portuguesa. Eu não consigo reconhecer isso. Eu consigo é ver muita diversidade. Há muita diversidade. Acho que não é fácil hoje, sobretudo como jovem, fazer uma arte mais política. Porque para eles, muitas vezes, uma arte mais política é criticar o sistema. Criticar o sistema hoje, como se está a ver, por exemplo, no humor todos os dias, o sistema é criticado na televisão a toda hora, no YouTube. Não dá nada. Portanto, há que refletir sobre isso. Não sei se a arte tem... A arte é uma coisa importante na vida das pessoas, eu acho. Acaba por ser. É muito, se calhar, indelével. Não é muito evidente. Mas eu acho que o mundo sem arte era muito pior. Como acho que o mundo sem política era muito pior. Em Portugal, nos anos 90, um homem do teatro ganhou o prémio do jovem em revolução, artista, com 45 anos, que era um encenador. Portanto, esse é um problema que vem de cedo. A ideia do jovem hoje é uma obsessão. A ideia da juventude hoje é um dos problemas de toda a gente que quer ser jovem. Se a gente diz a alguém que se erra na idade, também as pessoas ficam todas contentes. Percebem que é uma coisa cultural. A nossa cultura hoje é muito específica. E está muito ligada à cultura do tempo e do envelhecimento. Talvez por isso, não sei. Eu, por exemplo, eu, mesmo quando era nitidamente jovem, com 20 anos, eu sentia-me mais velho do que os da minha idade. E hoje, pela minha vida, sinto-me mais novo. Portanto, eu também entro sempre um bocadinho do contra. Portanto, não me sinto muito bem integrado na ideia que se tem hoje da juventude. ou não. Parece tudo falso porque o cinema... Ou seja, mostrar dez minutos. Uma manifestação, vais mostrar dez minutos. Portanto, dez minutos não é nada. Eu estive lá horas. Mas a verdade é que eu, quando peguei na câmara, a coisa que eu vi mais nítida, ainda por cima eu sou um bocado obcecado com essa ideia do médium, não é? Como é que tu usas o teu médico. Era muito claro. Ou seja, eu não andei à procura das pessoas que estavam com medo. Era muito fácil o que... Depois, o dispositivo que eu encontrei por a criança e o preto e branco, que é o olhar dela. Eu acho é que também as pessoas não querem, se calhar, acreditar que nós estamos assim. Nós já somos uma câmara. Nós já somos uma câmara. E nesse aspecto, não te posso dizer que é mentira. Ou seja, eu podia perfeitamente ter visto as únicas pessoas que estão com câmara e ter filmado e ter montado a mesma era possível. Mas, na minha integridade, digo que não. A maior parte das pessoas. O que faz uma grande diferença com esta última manifestação também. Que ela foi uma manifestação também onde era muito jovem. A comparar com estas últimas, era bastante mais jovem. E é uma manifestação urbana de Lisboa. Portanto, e eu, como eu não sou nem a favor nem contra as manifestações. Mas é um ato orgânico, interessante, lúdico, que me interessa ainda por cima. Com este condimento hoje que cada pessoa tem uma câmara ou um iPod ou o que for. E acho que o policiamento, como eu disse também, hoje pode muito ser feito. Todas aquelas imagens vão ter uma consequência. Há muito pouca discussão sobre qual é que é a consequência dessas imagens. Por exemplo, do Facebook, do Youtube. Não há muito, eu não encontro muita séria sobre isso. Sobretudo nos meios mais mediátricos. Na televisão nunca vi uma boa discussão sobre a televisão. E acho que é um assunto essencial para se compreender hoje o nosso tempo. Hoje nós estamos morbulhados mesmo. Quando o Guy Debord falava da sociedade do espetáculo, ele falava a sério sobre aquilo. Ele já se sentia que estava mergulhado. Mas hoje, cinquenta anos depois, imagina ele no tempo de hoje. Isto hoje é mil vezes mais sociedade do espetáculo do que naquela altura. Naquela altura ainda havia pessoas a refletir sobre isso. Hoje, eu não sei se o Adria, o Viril e os franceses também falavam muito sobre isso. E também foi uma boa literatura para a construção de um pensamento sobre isso. Eu acho é que chegamos a um enclave e um tempo onde há assuntos que são impossíveis de serem discutidos. Ou seja, como o meio hoje é o fim, acho que isso tem um lado fatalista para mim. Fatalista. Ou seja, as pessoas veem na tecnologia, na ciência, a salvação. A salvação já não tem nada a ver com a religião, nem com o amor, nem com o humanismo. Tem a ver com a tecnologia e com a ciência. É o que eu vejo. É uma questão de fé. E essa questão é toda... Eu já estou, permanente... Eu já estou dentro da televisão. Já estou dentro... Daqui a um bocado esta entrevista pode estar já no YouTube a ser vista por um brasileiro. Portanto, isso... Acho que isso não é só uma questão como o aparecimento do telefone. Acho que isso é mesmo uma questão que nos está a levar para... Acho que tem a ver com o projeto cibernético que está em curso, não é? O projeto cibernético é substituir o homem pela máquina. E nós estamos a substituir o homem pela máquina. Se há aqui uma questão moral ou não... Eu acho que isso é mau porque eu venho de uma altura onde... Com os valores mais... Humanistas, talvez. Mas parece-me que está a acontecer de uma maneira muito evidente. Na verdade é um falso, falso documentário. Porque, por exemplo, hoje um filme como o Zeitgeistra, muitos filmes sobre a Hidalgo, são descarregados aos milhões. Portanto, aquilo é a nova forma hoje de se... Chama-se... Chama-se... Estou um bocado cansado, mas é a... A teoria da conspiração, não é? A teoria da conspiração hoje já não é do fora. Já está integrada. Ou seja, o capitalismo tem uma coisa fantástica. Que integra realmente tudo. Ou seja... E... Eu acho que um próximo salto poderia ser... Refletir sobre o falso documentário. Que até ele já tem um nome. Que é o mockumentary. Por exemplo, no DOC em Lisboa já aparecem muitos falsos documentários. O que é questionável. Então é um documentário ou é um falso documentário? E... E... É uma maneira de... Para ir ter aquilo que estava-te a dizer do tempo. É uma maneira de contar a história dos últimos 40 anos. Mas ao contrário, pela ideia de mentira, de falsidade. Menos pelo menos não há mais. Sim, pode ser arte. Desde que haja alguém que diga alguém que é artista. E que o artista define uma obra como arte. No contexto de arte. Não é? Pode ser uma arte. Isso é outra coisa. Há coisas boas e más. Eu acho que... Como eu disse também. Uma das coisas que dá muito tempo para cá. Diferencia arte de muita coisa. Mas é o objeto único. Ou seja, nós não pertencemos a uma indústria. Nós não temos os meios que uma indústria tem. Para ser visto. Para ser... E depois... Acho que é. Em vez da arte. O que eu estou a tentar fazer com o Cabral, com o Tiago e com outros. É... A arte não ser um tentáculo da política ou da economia. Porque muitos artistas são convidados para falar da economia. E para o contexto da economia. É criarmos uma plataforma em que a arte... Ou seja, a arte é que vai convidar aos políticos. Vai à psicanálise. A arte, aos filmes, aos mídias. E a partir da arte, pode-se efetivamente criar um debate. Aí se é... Se esse próprio debate é arte ou não. Depois tem a ver com o artista ou não. Com o... Porque quer dizer, como tu sabes, esta entrevista pode ser arte também no contexto artístico. Não é? Mas... Neste momento... A arte... A arte deve ser um fim. Porque eu sou artista. Eu não quero ser instrumento para outra coisa. Mas neste momento a arte também pode ser um meio. E vocês, por exemplo... Eu reparo que não há muito dinheiro para a arte. Experimentar. Mas há muito dinheiro para a educação pela arte. É preciso refletir muito qual é o papel que a educação pela arte hoje tem no mundo. Ou seja, a arte em muitas escolas é usada. Por exemplo, escolas para desinibir. Até vão artistas às... Sei lá... Já tenho amigos que vão dar workshops a empresas. Portanto, são artistas que... Acho que a arte não tem esse papel. Deve ser sempre um fim como foi. Neste momento, pela grande difusão de meios que há, acho que há uma grande dúvida. Mas... Se ela for poética e enfocar o paradoxo. E refletir sobre o seu próprio meio. Conseguir fazer isso tudo ao mesmo tempo. E criar uma narrativa. E construir uma lógica de sedimentação de outras linguagens. E conseguir criar também com os teóricos, não é? Porque a arte só é arte também depois com um grande... Quando ela é... A arte não vive sozinha, não é? Vive do jornalismo. Vive da teoria. Vive do pensamento. Quando isso... Eu acho que isso é possível voltar a acontecer. Mas acho que neste momento não é assim. Acho que se pode considerar mesmo que a arte está em crise. E acho que quando leio agentes culturais, ou galeristas, ou comissários... Acho que em todos eles passa a ideia que realmente estamos a viver. Nunca há uma ideia de presente absoluto. Há sempre que estamos a passar para qualquer coisa. Eu acho que o que faço é arte. Não é comunicação, não é design. Portanto, é arte. E há uma história da arte também. A história da arte também nos integra na arte. Mas digo-te, acho que a arte tem um papel fundamental. Como sempre teve. E depois, dentro da arte, há muitas artes. Claro. Por exemplo, antes... Por exemplo, o caso de Bilbao. Foi Guggenheim. Bilbao, uma cidade pobre industrial, nos anos 80. Guggenheim salvou, turisticamente. Foi a arte. Foi a arquitetura. Portanto, a arte está muito... E a cultura está muito presente nas nossas vidas. Eu acho que já não há uma... E isso também, por um lado, é bom. Não há uma... Uma diferença entre a alta e a baixa cultura. Por exemplo, eu fui criado... Eu, por exemplo, uma pessoa como a Marco Paulo. Nos anos 80. Não metia os pés na televisão. Era... Não, era o Edgar. Que lhe amaste nos anos 80. A pimbalhada não entrava na televisão. Aquilo era... Havia uma seleção. Havia uma seleção. Era a música ligeira. Eram outras coisas, não é? Era a música com orquestra. Havia uma seleção. Que também não se... Quer dizer, hoje há teóricos que já não chamam isto de cultura. Chamam isto outra coisa que é o culturalismo. Que é... Tudo faz parte do mesmo. E isso é político. Tem a ver com o sistema capitalista neoliberal. E ele é que... Os dominantes são eles. Portanto, isto é sempre o dos dominantes. Os dominantes é que dizem o que é. Eu acho que neste caso... Nós temos que fazer neste caso. Neste contexto atual. Temos que ser forças contrárias. Eu acho que... O que eu acho e eu tento fazer, Miriam, é... Lutar. Eu estou em guerra. Eu neste momento estou em guerra contra um sistema que é mesmo muito a mal. E que está... Isto até teria piada voltando ao amor só para acabar. Se não houvesse tanto sofrimento como há. Há mesmo muito sofrimento. Há mesmo muito sofrimento. As pessoas estão mesmo a sofrer. E... O cinema... O cinema... O cinema... Mesmo americano e europeu. Eu, por exemplo... Para mim o cinema foi uma educação também... Para a minha alma. Eu saia bem disposto dos filmes e tentava imitar o que eu via nos filmes. Portanto... Eu como venho daí? Acho que é possível lá reproduzir isso. Ou seja, eu gostava de fazer um grande filme sobre a crise neste momento. Um grande filme sobre a crise e mostrar que há... Não é aquela ideia estúpida da janela das oportunidades. Mas há... Há possibilidades sempre, do ponto de vista humano... De desenvolvermos mais bom senso. Eu tenho visto na televisão... Eu não sou católico. Mas eu tenho visto que os religiosos que não há televisão. Os padres, os franciscantes... São aqueles que... O discurso dele está muito mais próximo... Daquele que eu encontro em muitas pessoas que eu considero inteligente e que há algum bom senso. Percebes? Todo o nosso mundo hoje... Se tu viste televisão, por exemplo... Que ainda é uma coisa que 5 milhões de portugueses vêem... É valorizado só pela economia. Nem é política. Não se fala de política. Fala-se de economia. Portanto, estamos a viver esse mundo. E é muito difícil lutar contra esse poder dos mídias. Porque enquanto as pessoas acham sempre que os mídias são neutros. Já reparaste? É raro ninguém... Se agora ficarmos mais violentos... Vamos apedrejar o Parlamento... Isto e aquilo... Ninguém vai apedrejar a SIP. Nem a RTP. Porque... Não estou a dizer que o façam... Mas... Eles acham que aquilo não... Não... Não determina as coisas. E é lá que se faz tudo. Deveria... Eu gostava de esclarecer a esse nível. Por isso é que eu queria fazer um falso... Falso documentário. Que é dizer que com a imagem não... Com a imagem tu podes... Podes manipular até ao limpo. E nós hoje já escrevemos sobre essa erro. Que é a senhora que descobe-se... E 소리. E as fiascarias. Basicamente se faz isso mesmo. Que é? Que é... Descoberto.